é normal que abre a câmera e aqui eu vim já tem um mapinha posso fazer o take off aqui ó vai checar o gps vai mapear para cá agora porque acho que estava no endereço antigo lá que eu tava aqui eu não poderia aparecer já atualizou 98% de bateria tá aí veja se pera aí aí o gps tem off verifica aí acho que tem que fazer um check-up aqui é agora ele deu ó eu vou ver se ele vai e aqui ele já chove hoje ó cara eu gostei do barulho dele silencioso aí vamos mudar para a câmera aqui aí aí se eu quiser iniciar a decolagem vou jogar os dois mais para baixo e se ele igual o seu mundo é fácil de comer padrão aí eu posso ver aqui ó aqui eu gira eu posso ver só mais nunca brinquei nessa altura não posso ver tudo mais posso ver tranquilo tem volta de 30 metros então já tava tudo um coqueiro até perca de vista é o medo é isso aí ó já inicia a gravação aqui ó posso ficar aqui ó tá gravando já ó e agora posso subir direto ó eu tô subindo bicho já tá em 40 e 50 metros não é nada que eu senti para você ver um drama eu senti a esse fio que ficou meio que é comprido e eu senti a falta do ordem da cordinha né você quiser dar para aumentar um pouco mais o brilho da tela se você está meio escuro para você ver você quer comentar um pouco do brilho é melhor de ver aí ó você vê de ver alguma coisa aí tf parou a gravação teu lá ah tá não mas não é aí não foi que não sei gravação é porque eu baixei a tela aí e aí agora que você gravar de novo e aí eu o controle de brilho é é muito sensível é que eu é mais lentinho e aqui eu vou baixar isso aí baixo do mundo o lindo e aí eu acho e aí eu é muito boa imagem aí no caso ele tá a distância 74 metros né 90 metros por 50 de altura é eu sentei falta aqui do controle que eu falei né que eu podia ir mais rápido é a isso eu acho que tem que liberar no software não não testei tem que descobrir o software dele e ele tá gravando tá gravando depois eu quero usar essa filmagem é que tá sendo controlado pelo gps e o atu tá aqui tá vendo aí metros por segundo né sim eu tenho que configurar ele para ele ficar em quilômetros por segundo deve ter algum local aí que eu não conheço só a base de configuração dele deve ter alguma configuração dele aqui o gps mod deve ter algum ataque mais imperial mais tem que ligar ele aqui deixa eu ver não é isso aí material de ligar ele e eu tenho que descobrir ele é muito fixo você olha no céu do lugar nenhum senhor tá precisando ligar uma pedra ó tá vendo travado é aqui no caso ele tá voando pelo gps igual aquele modo que você falou isso deve ter deve ser aqui ó deve ser aqui então ó porque ó vem aqui em configurações não importa muito trabalho isso aí que tem problema não chamar antes não o gps mod é que aqui ó é isso vai ser isso aí ó vai distância tal limite atitude ó tem perguntado né ó limite força de velocidade não dá conta mesmo peça uma bateria para gente tomar o botão de coisa que eu vi que é bacana os dois voando e dá para filmar um filme o outro eu baixei aqui usar aqui eu sei que tu posso mas não é complicadinho que você imagina tá ela não é de boa eu voltar aqui para imagem da tela e aí eu vou para isso eu gostei quando eu vou pousar eu gostar o lindo assim é o mais baixo que você a tal da onde ele vai descer é assim ó legal é uma coisa você tá filmando ainda deixa eu ver só um minutinho opa tirar uma foto legal deixa eu ver o programinha você tá tá filmando perfeito esse programinha aqui porque eu quero jogar a imagem dos dois depois junto entendeu do programinha rodando aqui e a imagem do drone só que volta lá no filme não tá tá filmando vou posar aqui o bacana que eu achei que você não precisa parar para tirar uma foto você pode tirar foto qualquer menino eu gosto muito de olhar para a câmera que eu vou posar não ah legal só que eu tô olhando o tempo que eu não a câmera dele tem um ângulo um pouco diferente da minha já percebi de abertura você fala o posicionamento dela ela não é legal se viu que é muito sensível sabe o que é deixa eu falar eu vou ter totalmente para baixo só deixa tão sensível cara é muito sensível aí a traseira dele ó e se vê que você dá só um toque de nada ele já virando bem bem dele ó cara ele é tão ó que eu tô eu botei para baixo só que tá pegando lá atrás é grande essa bicha muito top também eu achei ela falou que ela para filmar em oitenta e sessenta tá bem bem suave também o ela tipo assim o acessibilidade dação para que o mínimo para um lado ela vai vai de boa vai suave e tem que se ligar nele sabe o que a frente dele porque você sempre lota com a câmera virada para você eu gosto muito na verdade ou com a para mim quando eu tô posando quando eu tô navegando eu coloco ela assim ó de costa a tá assim é e eu gosto de fazer assim ó não cuidado que eu vou fazer é mas toma cuidado que eu vou fazer tá não faz isso sem treinar não não faça em casa não faça em casa vamos ver se sobe lindo é isso não presta atenção a pegar ele vai e eu tentei fazer isso ele não desceu no meu que liga que eu vou ter o lado errado que é para cá meu é para cá aí você tentar pegar ele ele vai subir mesmo vai tá gravando tá gravando legal legal as alavanca para baixo puxei para baixo joguei para cima e agora vou empurrar ele para você ver o sistema de compensação dele ó tá parado fazendo nada tá vendo ó e aí e aí e aí é ó ele sempre vai procurar estabilizar ó ó eu vou subir aqui então ele é um Um drone muito fácil de se pilotar, entendeu? Temos o retorno da imagem aqui, ó Tá filmando a gente, a gente pode baixar o gimbal aqui, ó Tá vendo? E onde eu deixei ele, ele ficou Uma coisa que eu descobri com um problema Tipo, agora tá ventando, ele tá começando a dar uma mexidinha, ó Mas pode ver que ele fica fixo E o nosso retorno aqui tá bem fixo também, ó Se você subir ele numa área onde tem alguma coisa em cima Ele vai ficar todo oscilando, por exemplo Eu fiz um vídeo passando por debaixo da ponte, ele ficou oscilando Fiz um vídeo onde tinha umas árvores em cima, entendeu? Ele cria uma própria turbulência nele e fica todo balançando Então vamos pro voo agora, vamos aqui pra sombra Eu liberei a velocidade máxima dele aqui, ó Vamos subir aqui Deixa eu colocar ele pra gravar Que a gente pode usar essa filmagem, ó Vou jogar ele pra cá, ó E vamos subir Muito rápido Muito rápido mesmo, absurdamente rápido Estamos na altitude aqui agora de 35 metros 40 metros Vamos deixar ele aqui na altitude bem boa mesmo Ó Pode filmar ele que depois eu chavei a imagem, ó Vamos deixar ele aqui na altitude de 80 metros E vamos colocar ele lá Vamos jogar ele lá no redondo, ó Tem aqui uma rotatória aqui de Paraná Ó, ele tá na distância de 149 metros Ele tá a 90 metros de altura A imagem tá meio cortando pra mim, ó Vamos ver se eu consigo colocar no ângulo aqui onde não corta tanto Esse é o teste que a gente vai fazer agora, tá vendo? Tá tendo alguns fantasmas na imagem Tipo, o retorno pra mim tá cortando, entendeu? Ó Vou jogar ele lá no redondo Só que a imagem tá bem cortando O que a gente vai fazer é usar a mesma distância e o mesmo ângulo Pra poder fazer um vídeo dele Com o cabo USB Que a gente tá usando aqui o adaptador Wi-Fi, tá vendo? Pra ver quem que é melhor nessa história, ó Fiz um voo simples Fui lá, filmei a rotatória E vou voltar agora Giro pra cá A imagem tá dando uns fantasmas aqui Tá vendo? Ela tá cortando a imagem Se eu tiver perdido e não tiver conseguindo ver nada Suponhamos que eu sou um iniciante Não tô vendo nada O que que eu faço? Puxo aqui a chavinha Ele vai subir em uma altitude de 120 metros Tá vendo? Depois que eu puxei aqui Ele vai subir na altitude de 120 metros E vai fazer o retorno pra mim, ó Deixa eu ver Transcrição e Legendas por Quintena Coelho